A partir de março, nas noites de sábado no Cine Família, tem mais aventura e emoção. Experimente. Filmes consagrados. Superproduções. Sucessos de crítica e público. Cuidado! Harry Potter. E o prisioneiro de Azkaban. Quando nós vamos chegar à terra que o Senhor nos prometeu? Os Dez Mandamentos. Pega minha mão. A espera de um milagre. Eu estou sempre por aí. Superman, o retorno. E pra começar... Eu só quero um pouco de paz. Kevin Costner, Whitney Houston, num dos filmes mais românticos de todos os tempos. O Guarda Costas. A partir de março, nas noites de sábado, Cine Família. Boa sorte. Só aqui, no SBT.